A Santinha tá solteira e se transformou Agora tá parecendo atriz e filme funou Antes era certinha, de balada não gostava Foi traída e descobriu e vai se vingar Sou seu bichanguei e você minha Anastácia Então vai sentar novinha nos cinquenta tons de pica Quica, senta, senta aí Então vai sentar novinha nos cinquenta tons de pica Quica, senta, senta aí Então vai sentar novinha nos cinquenta tons de pica Quica, senta, senta aí Então vai sentar novinha nos cinquenta tons de pica Tramadinho, escaltou o setor A novinha veio, senta pra vapor Ela contou com você, relata e acaba o tambor Vem jogar na bunda, lua que lançou Olha como ela mexe, botou shortinho que isso aqui Vou te chamar no direct, pro final da noite nós encontramos Tá só na gola no back, do nada só me apareci Tanta mais tarde da neck, mas o garoto tá na boca Vai no chão, sobe gostoso com seu abertão É o padrão, não sustenta como o ladrão Pique maluco, paixota maluca Pique maluco, paixota maluca Essa novinha é filha de polícia, doida pra dar É loucura da puta Então vem novinha que não vai dar nada Com sua vida louca, tá tudo normal Como ela é bom de mamar, vagabundo passa mal Como ela é bom de mamar, vagabundo passa mal Xerequinha do problema, xerequinha do mal Xerequinha do problema, xerequinha do mal O pai dela é civil, a mãe assistente social Acabou de chegar, manda to pra mim Que ela me deu um ali e eu meti o pau Vamos dizer que paga até advogado Que vai na visita pra tomar moral Daqui a pouco eu tô na rua rodando de parafau Daqui a pouco eu tô na rua rodando de parafau Mas essa novinha aí, ela condenou meu pau Disse que é dela pro piso, pepeta, mas pica pra ela em especial Xerequinha do problema, xerequinha do mal Xerequinha do problema, xerequinha do mal